Música Opa Que isso? Mãe Ai, que fofinho! Que coisa estranha! Não, é fofo, né, velho? Meu Deus! Olha, na cabeça dele, tipo... Mano, que legal, curti, curti. Vou usar isso daqui pra engenheira. Será que aqui vai fazer também quando a gente vai matar uma torreta? Ou faz? Cara, que legal! Muito legal! Sério, curti demais! Adorei! Adorei! Azul! Fala aí, pessoal! Beleza! Aqui quem fala é o Makev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Garden Warfare 2. Galera, seguinte! O vídeozinho que vocês acabaram de ver é porque tem um problema, mais um problema nesse update, com o chapéuzinho do tatuzinho. Então, esse chapéu aqui... Deixa eu mostrar aqui... O chapéu em questão é o chapéu lendário que é o tatu épico. O que que aconteceu com o tatu? Eu acho que ele cavou um buraco na terra e se enfiou porque ninguém tá achando ele. O que que tá acontecendo? Antes do update, todo mundo tinha esse chapéu. Inclusive, o meu engenheiro em questão aí estava equipado com esse chapéu. Mas quando eu vou lá em aparências e eu quero colocar o tatu na cabeça, cadê o tatu? Sumiu! Simplesmente o tatu foi pra baixo da terra. O que que aconteceu? Provavelmente mais um bug lá na Poplag Popbug Popcap Desculpa! E o chapéu simplesmente sumiu. Eu vi esse post no Reddit de um cara falando, não tinha percebido ainda, né? E o cara falando se mais alguém tinha reconhecido esse problema e aí muita gente falou que tinha. Eu entrei aqui no jogo pra ver se o meu também tinha sumido e sim, também sumiu. Então, pessoal, eu mandei uma mensagem pro Twitter do PVZ e o Justin me respondeu falando que eles já, tipo, eles não sabiam do problema mas agora estão sabendo e já estão procurando uma solução pro problema. Ou seja, logo mais a gente vai ter o nosso tatuzinho de volta. Esse vídeo era curto, era só pra essa informação. e adicionar mais uma coisa aqui que foi adicionada no último update que eu esqueci de trazer. Agora na sua cabine de personalização se você vai em personalizar o personagem em aparência você tem um botãozinho ali embaixo quadrado que remove todas as personalizações de um personagem. Ou seja, você tem aquele seu personagem todo fantasiado mas você quer que ele volte ao natural é só apertar quadrado, restaurar as opções e pronto. Voltou tudo ao zero. Então é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo rápido, mais informativo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima. Valeu e falou!